A condutora do carro trafegava pela RO-010, sentido a nova estrela e ao perder o controle da direção bateu no meio o fio e capotou a margem da rodovia. A condutora estava sozinha e como usava o cinto de segurança, por sorte não se machucou. De acordo com uma testemunha que inclusive ajudou a desvirar o carro, a condutora estava em baixa velocidade e tudo foi muito rápido.